Policiais e delegados da Superintendência de Polícia Civil deflagraram a Operação Fila Marcada e prenderam uma quadrilha acusada de extorquir e ameaçar beneficiários de auxílios sociais para vender acesso à fila em frente à Agência da Caixa Econômica Federal em breves. Ao todo, sete pessoas foram presas e um homem identificado como Josué Ferreira da Rocha, conhecido como Joca, foi apontado como líder do bando. De acordo com a polícia, as prisões foram realizadas logo após as 23 horas de ontem, quando o grupo já começava a organizar a fila. Ainda segundo a polícia, o crime já acontecia há algum tempo e a Polícia Civil já vinha monitorando a quadrilha. As ações criminosas se intensificavam em dias de pagamento do Auxílio Brasil e de outros benefícios sociais. Além disso, os criminosos abordavam os beneficiários que chegavam cedo aqui em frente ao banco para guardar fila para serem atendidos após a abertura da agência. De acordo com o processo de investigação, a quadrilha coagia os usuários e cobravam valores que variavam entre R$ 50 a R$ 100, dependendo da proximidade da porta de entrada. E quem se recusava era constrangidos publicamente, ameaçados e até mesmo agredidos fisicamente. Vale lembrar que a Caixa Econômica em breves é a única em toda a região de integração do Marajó. Quem mora na porção ocidental do arquipélago precisa recorrer a ela para receber os benefícios e outros atendimentos federais. Por isso, costuma ser cheia todos os dias, com picos de movimento em dias de pagamentos sociais. A quadrilha presa em flagrante foi encaminhada à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos legais. A quadrilha presa em flagrante foi encaminhada à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos legais. A quadrilha presa em flagrante foi encaminhada à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos legais. A quadrilha presa em flagrante foi encaminhada à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos legais. A quadrilha presa em flagrante foi encaminhada à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos legais.